Tem um amigo que é especial pra mim Tem um amigo que é especial pra mim Este amigo fez uma coisa que ninguém será capaz Este amigo fez uma coisa que ninguém será capaz Morreu em uma cruz pra o mundo salvar Morreu em uma cruz pra o mundo salvar Este amigo é Jesus, é Jesus Este amigo é Jesus, é Jesus Tem um amigo que é especial pra mim Tem um amigo que é especial pra mim Este amigo fez uma coisa que ninguém será capaz Este amigo fez uma coisa que ninguém será capaz Morreu em uma cruz pra o mundo salvar Morreu em uma cruz pra o mundo salvar Este amigo é Jesus, é Jesus Este amigo é Jesus, é Jesus